Hoje decidi fazer um vídeo de uma procura de lactários deliciosos, muito bons, combustíveis. Aqui estão, o tempo vai muito seco, há muito poucos. Aqui está um pequenino, vou deixar de estar. Aqui estão eles, cor de cenoura, muito bons, excelentes combustíveis. Este está difícil, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau.